Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto. Valorize o próximo. Valorap. BPO. Auditoria, consultoria e tecnologia. Moosecake. Conheça o Pinot by Moosecake. English in Company. No need to go anywhere. Irajá Materiais para Construção. Duas lojas em Ribeirão. E Cicred. Gente que coopera, cresce. Olá, estamos iniciando mais um diálogo hoje, recebendo a ilustre, faz tempo que a gente está para fazer esse programa, professor Silvio Rocha Nacal. Professor, muito obrigado por atender a gente, para a gente falar de fraudes contábeis, que é o tema do nosso programa de hoje. Eu que agradeço, Edmo. Satisfação enorme poder falar aqui com vocês, com seus espectadores. Bom, lembrar que o professor Silvio Nacal é professor adjunto da Universidade de São Paulo, professor associado à Faculdade de Economia e Contabilidade de Ribeirão Preto e é líder do grupo de pesquisa em informações contábeis, certificado pelo CNPq desde 2003. Ele tem livro e docência, tem pós-doutorado em Sydney, na Austrália, mestrado, doutorado pela USP Ribeirão. Então, é uma pessoa, assim, extremamente abalizada, vocês já perceberam, pelo currículo, para tratar com a gente dessa questão de fraudes contábeis. Professor, eu queria começar dizendo com o senhor o seguinte, existe um relatório pela ACFE, que é Association of Certified Fraud Examiners, que é relatório das nações, onde ela diz que a maioria dos fraudadores ocupacionais são réus primários com históricos profissionais limpos, quer dizer, ou seja, isso chama atenção de cara, porque não são bandidos contumazes, não são pessoas de extensa capivara, vamos dizer assim, são novícios e iniciantes nesse tipo de crime. Pois é, Edmo, assim, são pessoas com grande reputação, eles conseguem construir uma grande reputação na sua carreira profissional, mas o que acontece, esses CEOs, CFOs, esses presidentes de empresas, os diretores financeiros, etc., são remunerados por bônus, então eles têm interesses econômicos na informação que é prestada aos investidores, aos credores, então essa bonificação é que leva essas pessoas, né, que sempre foram de boa índole, né, a cometerem esses crimes crimes de fraudes, né, Edmo, esse é normalmente o raciocínio, né, o pessoal fica com os olhos grandes sobre esse, exatamente, sobre esses bônus. Lembrando que isso que o professor Silvio está dizendo, esse bônus, é resultado, né, quer dizer, o cara apresenta resultado, seja ela uma SA ou não, ele apresenta resultado para os donos ou para os acionistas, e nesse resultado, ele também, além de receber um enorme salário, ele recebe esses bônus. E corroborando isso, né, 87% desses CEOs nunca foram acusados ou condenados por um delito relacionado a fraude, quer dizer, de fato, quando você está contratando esse profissional, dificilmente você vai achar um delito, você vai achar um problema dentro da alta capacidade, você vai ver a capacidade do cara que não tem nenhuma capivaga para contratar, né? Exatamente, né, então, assim, ele já tem uma reputação construída ao longo de muitos anos, né, então, isso é o que dá respaldo, né, para eles fazerem esse tipo de manobra, tá certo? A fraude contábil é uma manobra que se faz dentro, ou muitas, né, muitas manobras que se faz dentro da contabilidade para poder demonstrar lucros maiores e, portanto, né, isso gerar maiores bônus para esses profissionais. E ainda, só para concluir essa parte, a EY, que é uma empresa mundial que fez uma pesquisa global de fraude, né, diz que 42% dos entrevistados, executivos entrevistados, assumiram que poderia justificar o comportamento antiético para atingir metas financeiras, quer dizer, eles também, de alguma forma, esse fica meio, para mim, meio vago, porque para atingir metas financeiras, para si ou para a corporação com a qual trabalha, né, como é que justifica uma coisa dessa? Pois é, Edmo, assim, na verdade, fraude é um extremo, sabe? A gente costuma dizer o seguinte, bom, na contabilidade, a gente tenta procurar representar fidedignamente o que é a realidade da empresa, né? Esse é o sinal verde, digamos assim, né, das práticas contábeis, certo? Então, sempre a gente vai precisar, vai procurar fazer a melhor representação da realidade. Mas, o que acontece? Exatamente porque existem essas metas, né, as empresas, os diretores, né, das empresas, podem praticar coisas que não representem a realidade, né? Então, por exemplo, eu tenho lá uma ação trabalhista, tá? Eu tenho uma ação trabalhista e é provável, né, se considera que é provável que ela vá perder, né, essa ação trabalhista. Bom, mas isso ainda não foi julgado, isso vai ser julgado lá na frente, mas a empresa já tem que dizer, né, se é provável que ela perdeu esse dinheiro, tá certo? E existe, então, uma dívida que ela tem que pagar lá no futuro, ainda que, né, o juiz vá decidir sobre esse assunto no futuro. Bom, o que que pode acontecer, né? Os diretores podem considerar o seguinte, olha, eu acho que não é provável que a empresa vá perder, e aí, então, não reconhece essa despesa e, portanto, o lucro fica maior, artificialmente, tá certo? Agora, isso está completamente, isso é exatamente uma fraude, né? Pode não ser, sabe, Edmo? Então, é o que a gente costuma chamar de gerenciamento de resultados, tá? A norma é relativamente ampla para poder permitir esse tipo de julgamento por parte da administração, né? Então, a administração faz um julgamento a respeito de se é provável ou não, né? E aí, então, faz a contabilidade. Então, existe uma certa margem para o gestor aí fazer essa contabilidade, né? Então, evitar reconhecer essa despesa, tá certo? No resultado da empresa. Bom, então, o que acontece? O outro extremo é a fraude, é quando ele não cumpre com a norma contábil, tá certo? Então, ele faz alguma coisa em desacordo com a norma contábil, e aí isso é fraude, ok? Aí, então, tem uma série de coisas que ele pode fazer, né? Nesse meio. E para quê? Para uma série de objetivos. Um deles é o bônus, né? Mas, por exemplo, ele pode tentar também atingir uma meta que a gente diz de covenants, ou seja, ele toma um empréstimo e o empréstimo é condicionado a um determinado indicador, por exemplo, de saúde financeira da empresa, tá certo? Se esse indicador é quebrado, né? O banco vai querer o resgate imediato desse empréstimo, tá certo? Então, para evitar isso, os diretores procuram fazer, né? Mexer nessas informações para poder cumprir com esse covenants, né? Tá certo? Então, existem outras metas, até, inclusive, meta que é provocada pelo próprio analista de investimento daquela empresa. Então, por exemplo, todas as grandes empresas e as companhias abertas, né? Todas não, né? Mas uma boa parte, tem cobertura de analista de investimento, de bancos, de corretores de investimento, etc. E aí, esse pessoal faz projeções dos resultados. E aí, a empresa, naturalmente, vai querer bater aquela projeção, entendeu? Atingir aquela projeção, entendeu? Atingir aquela projeção para que a expectativa, né? Dos investidores seja atendida. Bom, vamos dar nomes populares, né? Vamos. Isso aí chama-se ganância, né? É. É, tem bocão, bocão. Já ganha um bom salário fixo, né, Edmo? É. E acabam, sem dúvida nenhuma, todas essas frotas, essa ganância, acabam causando danos a milhares de pessoas, a centenas ou milhares de empresas, né? Acionistas, pequenos ou grandes, e tem consequências desastrosas, especialmente a empresa de capital aberto, né? Junto ao mercado de ações, as bolsas de valores, né? Acaba botando o mercado como um todo em descrédito, né? Exatamente, né? Então, assim, é uma ganância de uma, ou no caso de uma fraude contábil, normalmente envolve mais pessoas, né? É a ganância que faz com que esses números sejam modificados, né? E aí é o que você disse, né? Quando isso é descoberto, leva um monte de gente, né? Um monte de gente é prejudicada aí, né? São os investidores que acreditaram naquela empresa e compraram ações dela, né? Acreditando no desempenho que é fictício, né? Tá certo? Porque o desempenho real da empresa era sem a fraude, né? E aí, quando descoberta a fraude, você vê, puxa vida, né? Então, não era aquilo que o pessoal estava dizendo que era, né? Então, contaram uma mentira lá e eu acreditei nessa mentira, tá certo? São também os credores, né? Que emprestaram dinheiro para essa empresa, né? Esperando, olha, eu estou vendo aqui, né? Realmente você está com um bom desempenho, né? Então, meu risco é muito baixo, eu vou te emprestar até com um juro bom aqui para você, porque eu acho que realmente você vai conseguir pagar com muita tranquilidade aí no futuro. São fornecedores, né, Ed? Fornecedores que, de repente, param de fornecer, sabe? Pequenas empresas, certo? Pequenos comerciantes, pequenos produtores, etc. São prejudicados que, de repente, param de fornecer para uma empresa que, a princípio, era, né? Honesta, né? E demissões, né, Silvio? Eu vou chamar um intervalo rapidinho, como aconteceu no caso das americanas. Eu vou chamar um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta em cima disso. Até já! Hoje eu quero aquela brusqueta de peperoni. Hum, eu não vejo a hora de provar o confit pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? Hum... Hum, e eu mereço o brownie de sobremesa. Ah, eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já está pensando na sobremesa. O Moose Cake da Itatiaia agora é My Moose Cake. O Moose Cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente? E de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital, esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? Três ou quatro horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Cada dia no Cicred é assim. No Cicred inteiro, fica te esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando Aqui no Cicred, não é só dinheiro É ter com quem contar, é confiar, é realizar De jeito maneira, não é só dinheiro É ter um parceiro Eu sou o Cicred, vou do Brasil inteiro Não é só dinheiro, é ter com quem contar Abra sua conta no Cicred E aí Seja reforma ou construção. Conte com o Irajá Materiais para Construção. A melhor escolha para garantir o sucesso de sua obra. Irajá, duas lojas em Ribeirão. Acesse depostoirajá.com.br Desafio Irajá da reforma ou construção. Melhor qualidade, rapidez na entrega, maior economia. Quem pode, faz melhor e garante. Irajá Materiais para Construção. Diálogo, apoio, ACIRP, Valorab, Moosecake, English & Company. Irajá Materiais para Construção e Cicred. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, recebendo o professor Silvio Rocha Nacal, livre docente pela Universidade de São Paulo, doutor, mestre em contabilidade e que nos esclarece um pouco sobre as fraudes contábeis aí pelo mundo. Mas chegando aqui em termos de Brasil, eu quero falar das americanas, mas antes, eu queria dizer para o senhor se no Brasil, na sua percepção... Porque eu tenho diversos casos aqui, a gente discutiu diversos casos da Enroll Corporation, Orbicom, enfim. Lá, a pena é severa. Lá, a fraude contábil, o sujeito é penalizado. Teve diversos bilionários que foram presos nos Estados Unidos por fraudar, enfim. E no Brasil, professor Silvio? O senhor acha que as punições no Brasil se assemelham às punições nos Estados Unidos? Ah, Edmo, você sabe que não, né, Edmo? Não, Edmo, eu acho que, né, essa pergunta é fácil de responder, né, infelizmente nós não temos, né, esse mesmo rigor, né, tá certo, nos julgamentos, né, na nossa justiça, infelizmente, sabe, Edmo? Mas é assim, ó, as fraudes, né, são crimes, tá certo? E existem outros crimes também que estão relacionados a isso, né. Então, por exemplo, né, pode acontecer uma fraude e, já sabendo, né, que essa fraude vai ser descoberta, o presidente da empresa que detém ações da própria empresa pode resolver vender essas ações antes que isso venha, né, à tona, tá certo? Esse é um outro crime, sabe, que a gente chama de inside information, do insider trading, né, ou seja, a pessoa com mais informação negocia as ações, né, e acaba se dando bem em função disso, tá certo? Então, isso também é crime, né, e deveria, né, ou de fato leva, né, as pessoas à prisão, tá certo? Solta depois, né, Edmo, infelizmente, tá certo? Mas é, isso é um crime que tem levado à prisão, sim. As empresas de capital aberto são obrigadas por lei a auditorias, né, em diversos segmentos. Você pega aquela Sufi Tuvi alemã, no caso da Vale, daquela mina de mineração, e apareceu ali já se declarando parcial ou parcialmente culpada. Mas as empresas de auditoria, inclusive as maiores do mundo, normalmente acabam sendo envolvidas nisso, né? É, olha, Edmo, é, assim, você pode ter envolvimento, né, no caso da Enron lá atrás, né, há muitos anos, é, a Arthur Anders, né, que era, que era auditoria na época, né, de fato estava envolvida no esquema lá de fraude, tá certo? Pelo menos isso foi comprovado, tanto é que a própria Arthur Anders deixou de existir, né? Bom, e um escândalo gigantesco, né, Edmo? Isso provocou uma série de mudanças na própria regulamentação, né, do mercado de capitais, e isso realmente foi um marco histórico, né, dentro do mundo financeiro. Só para colaborar, rapidamente, no caso da Enron, na época, foram uma perda de 74 bilhões de dólares, com uma perda nas ações. O CEO, na época, Jeff Skilling, foi condenado a 24 anos de prisão. Kenneth Lay faleceu antes de cumprir pena, e o CFO, Andrew Festo, que se declarou culpado de duas acusações de conspiração, cumpriu pena de prisão e perdeu 24 milhões de dólares. Pois é, né? A gente gostaria que acontecesse esse tipo de coisa também no Brasil, né, Edmo? É. Mas agora, o que acontece? De fato, né, você veja que as cifras são muito grandes, né? Tem até o filme, sabe? Para quem estiver interessado nesse caso, chama Os Mais Espertos da Sala, se não me engano, né? Que conta detalhes sobre essa fraude, e eles, assim, foram tão ousados que eles conseguiram manipular o próprio mercado. Não foi só a informação contábil de dentro da empresa, sabe? Eles usaram esquemas bastante sofisticados de fraude, né? Aproveitaram determinadas brechas dentro das normas contábeis para poder manipular os balanços, né? Mas eles conseguiram chegar a manipular o próprio mercado, sabe? Dado o tamanho da Enron naquela época, sabe? Entendeu? Então, aí, assim, a auditoria, de fato, pode estar envolvida, né? Nesses esquemas, mas você veja que, nas fraudes mais recentes, não se consegue uma evidência de que há envolvimento, né? A participação, tá certo? Das auditorias, elas normalmente são enganadas. Elas são enganadas, tá? E é fácil enganar o auditor? Bom, não é fácil, né? Não é fácil. Então, esses esquemas de fraude são muito bem elaborados para conseguir enganar esses auditores, certo? Normalmente, isso envolve tecnologia, né, Ed? É. No caso, nós falamos aí na passagem do primeiro e do segundo bloco, nós falamos das americanas. O caso ainda é que está em andamento, não tem uma decisão final ainda, e a gente também não quer se precipitar aqui para julgar nem A nem B. Mas os indícios indicam, né, de que houve ali não só a fraude, como algumas omissões, ou, quem sabe, compactuações com algum tipo de auditoria, alguma coisa ali nesse sentido, né, professor? Então, o balanço das americanas já saiu, né? Então, eles já fizeram os ajustes e revelaram quais foram as cifras. Se não me engano, acho que foram 25 bilhões de reais, né? Acho que foi uma coisa assim. E, assim, foram esquemas sofisticados, assim, sabe? De manipulação do balanço, né? Sofisticados, assim, né? Se a gente for pensar mesmo do ponto de vista contábil, né, é uma coisa... Só pode ter sido fraude mesmo, sabe, Ed? Porque é uma... Se você fosse querer fazer certo, jamais você cometeria um erro daqueles, sabe? Ou aqueles erros, né, que foram cometidos, tá certo? Então, basicamente, você teve ali o seguinte, né? Teve uma operação de forfeit, né? Que é uma triangulação entre fornecedor, a própria empresa e o banco, tá certo? Que negocia, né, os valores a pagar, né, que a empresa tinha, no caso americanas, tinha a pagar para os seus fornecedores, ela negociava com as duas pontas e fazia, então, um esquema ali, né, de forfeit. Essa operação não tem nada de errada, né, tá certo? Uma operação normal. Normal. Só que eles contabilizavam errado, entendeu? Eles, em vez de lançar os juros, né, como despesas, eles lançavam reduzindo a dívida. Ou seja, faz sentido nenhum, pelo menos do ponto de vista contábil, só pode ter sido erro mesmo com fraude, sabe, Ed? Entendeu? E uma outra era a seguinte, né, sabe aquelas... O varejo tem muito disso, né? Colocar o produto na ponta da gôndola, né, fazer uma promoção, colocar ali um produto em destaque, isso tudo faz parte de um acordo com o fornecedor, com a indústria, tá certo? E aí eles começaram a cobrar, né, a lançar como redução dos valores a pagar desses fornecedores de maneira fictícia. Ou seja, eles diziam que tinha tido feita essa publicidade, mas não. Então, você veja, né, e isso não foi alguns reais só, não, sabe? Foram bilhões de reais, né? Entendeu? Bilhões de reais, prejuízo e desemprego. Não é, tá certo? Muita gente acabou perdendo o emprego por conta disso, né? Tá certo? Por quê? Porque você não consegue mais sustentar uma empresa daquele tamanho, né, tá certo? Com problemas operacionais, né, que estavam sendo mascarados por essa fraude contábil. Professor, falando de Petrobras, nós podemos falar em também fraude contábil no caso do Petrolão? É, Edmo, aí não. Aí é uma outra situação que é de corrupção. Corrupção é diferente de fraude, tá? Então, o que aconteceu? A Petrobras contratou, né, fornecedores para fazer obras, por exemplo, né, tá certo? E aí teve todo o processo normal, né? Ou seja, ela fez o contrato, né? A obra começou de fato, né? Você teve, então, a medição da obra, e aí você teve, então, a emissão da nota fiscal, tá certo? Então, o processo foi certinho, tá certo? Onde é que estava o problema? No superfatoramento da obra, tá certo? E aí, como é que o auditor pega isso? Não pega, não pega, porque assim, ó, teve o contrato, né? O processo estava todo correto, todo lícito, todo bonitinho, tá certo? Então, o auditor não pega um negócio desse. Como é que pega isso? Com denúncia. Aliás, assim, né, em casos de fraude, em casos de corrupção, um dos mecanismos mais eficientes é canal de denúncia, né? Então, uma pessoa pode fazer uma denúncia anônima, tá certo? Então, a empresa tem que abrir esse canal de denúncia anônima, né, para evitar esse tipo de situação, sabe, Ed? Esse é um dos mais... Um mecanismo simples, né? Um mecanismo simples, mas que é bastante eficiente, sabe? Então, o que acontece? Isso só veio à tona aí, porque alguém acabou descobrindo esse esquema todo, sabe? Então, assim, é praticamente impossível a auditoria pegar um negócio desse tipo, sabe? E na contabilidade, tá tudo certo. Tá tudo certo. Foi tudo contabilizado do jeito certo. Então, não existe fraude contábil aí, entendeu? Houve, no caso, uma corrupção, né? Bom, nós chegamos ao final do programa. Eu quero agradecer, professor, doutor Silvio Rocha Macau, por ter cedido o seu tempo, o seu precioso tempo para a gente, para a gente poder falar sobre fraudes contábeis e poder contar com o senhor numa próxima oportunidade, doutor Silvio. Fico à disposição, Edmo. Foi uma satisfação. Muito obrigado, viu? Pessoal, semana que vem a gente está de volta. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o Perto. Valorize o Próximo. Valorap. BPO. Auditoria, consultoria e tecnologia. Moonscake. Conheça o Pinot by Moonscake. English in Company. Não need to go anywhere. Irajá Materiais para Construção. Duas lojas em Ribeirão. E Cicred. Gente que coopera, cresce.